Oi pessoal, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje, gente, eu vou fazer limpeza de pele com essa máscara negra. Eu vou atender pedido de uma inscrita minha aí no canal. Eu tenho vários pedidos aí, gente, que eu vou atender todos, tá bom, com muito carinho, com muito amor. Gente, essa máscara aqui é muito boa, tem um pouquinho de nada, porque eu uso muito, faço limpeza de pele com ela. Ela é ótima. Eu vou passar ela, meu rosto vai ficar todo preto. É, depois, é, eu vou, é, conforme vai secando, vai ficando branquiçado. Enquanto vai secando, eu vou fazer massagem de pele. Massagem em você. Massagem em você, pra você dormir, tá bom? Consumindo limpeza de pele, com massagem de pele, eu vou fazer massagem no seu corpo com esse massageador aqui, olha, gente. Ele é um gel, gel massageador. Você que está aí cansado, estressado, é, esse gel é ótimo pra tirar estresse e também tira toda a dor. Agora, cãibra, cãibra, se você está aí sofrendo com cãibra, esse gel é muito bom, é ótimo. Então, enquanto secar, enquanto vai secando a máscara preta, a máscara negra, que eu vou fazer limpeza de pele. Então, vocês, é, vão ter uma massagem no corpo, uma massagem no corpo, tá bom? Então, vamos lá, ó, temos aqui a máscara, a máscara, temos aqui a máscara, temos aqui um monte de algodão. Temos aqui, gente, eu não uso esse tabuero, é outra coisa, tá bom? Temos aqui a água, porque, gente, eu não vou ficar levantando aqui pra lavar o rosto. Então, eu vou tirar a máscara com o algodão e a água, tá bom? Então, vamos lá, vou começar. Espero que vocês estejam gostando muito dos meus vídeos, tá bom, gente? E vai deixando os meus pedidos aí, tá? Gente, eu ia esperar o microfone novo chegar pra eu estar fazendo esse vídeo, mas, enfim, eu vou fazer uma limpeza de pele básica aqui, só pra atender ao pedido de vocês, tá bom? É, não saiu muito... Aí, quando chegar meu microfone novo, aí sim eu vou fazer uma limpeza de pele, mas, assim, pronto. Tá, tá bom. Então, essa máscara aqui, gente, é muito boa, ela deixa a pele super limpinha. Vai atrapalhar um pouquinho o microfone, mas eu acho que vai dar pra você. É, ela tem que passar bastante tarde, gente, tem que passar bastante pelas coisas aqui. Só que eu não vou passar por causa, senão o microfone atrapalha, tá? Eu não vou passar muito, eu vou deixar pra passar no outro vídeo que eu fazer, tá bom? Quando chegar o meu microfone novo, dá pra chegar agora, acho que amanhã ou depois. Agora, gente, é, agora eu vou esperar um pouquinho e depois eu vou tirar, é, com algodão e água, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui. Agora, eu vou fazer um pouquinho e depois eu vou fazer um pouquinho e depois eu vou pegar um pouquinho e depois eu vou fazer. fazer a ladeira aqui do fundo. Agora vamos a limpar a massagem, perdão da gente, vamos a massagem corporal, sinta-se, relaxado aí tá? Sinta-se, relaxar, sinta-se, todo esse cansaço, toda essa dor no corpo, toda essa cãibra vai embora e você vai ficar super, 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 super relaxado. Ó, vou passar a mão um pouquinho, você precisa descansar, afinal, você trabalhou o dia todo, está cansado e precisa tirar aquela soneca que todos merecem, então, assar um pouquinho assim, relaxa tá? Relaxa, 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 relaxa. Agora, eu vou virar essa máscara, tá bom, gente? E comentem aí no vídeo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, deixem nos comentários, tá? A sua opinião. Olha, gente, é muito, 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 importante pro canal, tá ardendo meu olho por causa da máscara que eu passei. Ficou na minha mão, ele cheira, é, cheira gelou, é, gente, eu prometo que eu vou fazer um vídeo mais legal, limpeza de pele, tá? Eu só tô esperando meu microfone chegar, olha, tá vendo? Essa é a máscara, é, a máscara negra facial, ela é muito boa, olha, eu passo toda noite antes de dormir, ó, um pouquinho de algodão, só que depois que você passar ela, você tem que lavar bem o rosto, tá, gente? Eu tô passando algodão pra eu não precisar sair daqui, lavar e voltar, lavar e voltar. Então, eu não gosto de tá pulando o vídeo, então eu tô limpando com algodão, mas o ideal, certo, é você passar ela e lavar o rosto bem lavado na torneira, tá? Aí depois, se você quiser passar um creme facial depois da máscara, é melhor ainda. Então, eu super indica essa máscara, tá cheira, esse microfone é ruim, porque se eu bater aqui vai dar um som, é, muito, digamos que, estúpido. Então, é, tem que saber que leve. Eu espero que vocês gostaram muito desse vídeo e deixem muito like, like, like e compartilhem com seus amigos, peçam pros seus familiares, amigos, se inscreverem no meu canal. Meu sonho é monetizar esse canal e, pra isso, eu preciso ter mil inscritos, quatro mil horas assistindo no canal, senão o YouTube não monetiza meus vídeos. Então, gente, ah, se vocês puderem me ajudar, por favor, mexe com o dedo, tá bom? Ficarei muito, 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 muito agradecida mesmo. Coração. Agora, eu vou pegar essa toalhinha e vou secar. Quando você for secar o rosto, nunca segue, assim, esfregando, sempre assim, com batidinhas, tá? De leve, assim, ó. Tá bom? Esse lado aqui tá meio difícil por causa do microfone. Tenho medo de mexer aí. Mas não sou muito alto e vou aguardar você que já tá quase dormindo. Tenho certeza que você já tá quase dormindo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostaram muito, 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 muito. E tenha todos um bom sonho. Um bom sono. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.